Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Mas fala aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo de Rating Game. E eu trouxe pra vocês a Apple Watch de novo aqui e eu vou aparecer agora jogando já, é isso aí. Oh, que belezura de mapa, vamos começar... Ih, man. Já nas minhas férias vai começar assim, já que triste. Vamos montar calma, vamos montar calma. Eita, gente, puta que eu pariu. Não perdi, pelo menos uma coisa é boa, tô me adaptando aos vídeos. Mas 99 impossível, né, então eu tenho 1%. O lado bom é esse, 1% eu tenho. Ê, aí tá de sacanagem você, né? Ah, ele quer que eu se joga, olha. Gostei, gostei. Tô vivo ainda, mano. Eu tô vivo ainda? Não sei. Tô vivo ainda, eu tô vivo, cara. Não, 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 uau, velho. Agora vai, agora que você não tá entendendo o negócio aqui. Tá bem, irmão, pegou bem no cu, mano. Agora, pera aí, não, 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 não. Não, pera aí, me solta, me larga, eu só tenho direitos humanos. Ah, velho, me fudei. Cara, parabéns a você, viu, me liberou um portão do ódio no meu corpo aqui, agora tá fudido. Olha lá. Ai, ai, vou ter que aplicar a física do mar nesse momento, né? Pelos cálculos da quantidade de turbos que temos aqui, contagem pela potência do sol radical, entre as vezes da quantidade de oxigênio que existe no mar, para os peixes respirarem, eu provavelmente vou sobreviver 25% se eu fizer esse movimento básico assim, ó. Oh, oh. Mano, você viu que deu uns efeitos paranormais, você não tá entendendo. Vamos mais um pouquinho, mais uns 5% da física do mar, tá bom, eu acho, hoje. Vamos lá, 5%, cara. Só no parkour, só no parkour. Oh, oh, oh. Só no parkour, só no parkour, é. Oh, Ninja Gaiden, mano. Você não tá entendendo. Oh, mano, oh, oh. Tô manjando, hein. Tô manjando. Pode tá violento, mas tô manjando. Oh, oh. Oh, pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Fica no canto, fica no canto. Isso. Cara, os turbos tá... Ah, não, vai se fuder, cara, porque vocês não me contaram isso. Fico por último sabendo disso. Vai chorar, hein. Vamos lá, vamos... Agora vai, agora vai. Ah, cara, você não tá entendendo. É que não vai, não vai, não vai, não vai, não. Pra alcançar a vitória, você tem que manjar dos parkour. Tá foda agora, né? Já tô ficando puto aqui, cara. Como eu fico puto, eu já dou o próximo level. Fodendo. Pelo menos uma vez. Segura, segura, segura um. Segura um, segura um. É, boy. Eita, que fudeu tudo. Estou muito triste. Vocês não querem me deixar eu ganhar. É porque é muito... Wow, agora, ó, tô sentindo, Bill. Vai. Will, como é? Ai, Will. Machuca, Will. Vai, Will. Calma, Will. Tá machucando, mas tá tudo bem. Eu tenho que manjar dos parkour? Que parkour é vida. Parkour não é... Parkour é tão vida que me matou. Agora é faga. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Uuuh, eu acho que eu fudei tudo. Agora fudeu. Ainda não, cara. Vai, vai, vai. Relaxa. Só relaxar. Uou. Vai, 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 vai. Isso, quebrou o braço. Isso é normal, isso é normal. Olha o parkour do humano, mano. Cara, agora fudeu. Não morreu ainda, cara. Eu não morri ainda. Agora eu morri. Agora tá confirmado que eu morri. Você não tá entendendo. É mesmo, é? Muita calma. Ô, pera aí. Pera aí. Aí, agora eu dei. Ih, ih, ih. Achiu. Parkour. Parkour é vida. Parkour é vida, maluco. Parkour é vida. Fudeu, cara. Com o Pátio. Olha. Agora não é por nada não, mas a roda vai, viu? A roda tá me dizendo que vai. Você não tá entendendo. Ó, ó. Com a roda vai, hein? Com a roda vai. Eita, Jão. Era esse o segredo. Agora fudeu. Era esse o aster egg. Era esse. Nossa, velho. Olha os tiros de doze agora que tá vindo. Nossa. Nossa, ganhei. Eu só não grito agora porque os vídeos vai enjoar. Mas eu tô muito feliz por dentro. Tô muito feliz. Então bota um vídeo aí de felicidade de alguma pessoa. Igual a eu ficaria agora. Por ter ganhado a parte de Happy Wheels. E para finalizar, vamos terminar com o Kill Assassin. Vamos matar o assassino, galera. Matar o assassino. Ah, em inglês. Segurança 1, segurança 2. Assassino. Por que o assassino é o gordo, cara? Não sei. Olha, o cara que fez isso é brasileiro. É missile kill. Mata o assassino. Aí eu já não tô manjando mais o open English, não. Sorry, meu inglês ruim. Desculpe pelo meu inglês ruim. Sou brasileiro. O cara é brasileiro. Pelo que eu tô entendendo, eu tenho que atacar alguma pessoa aqui. Sei lá. Não é esse. É esse aqui. Ah, eu faço o que, maluco? Não tô entendendo a porra nenhuma. Tem que ir pra cá? Não sei. É, tem que ir pra cá mesmo. Mas, 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 vamos ver. Vamos ver. O cara que bem que podia bater uma tradução, né? Desonrando os BR de você. Colocando pros, 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 pros gringos, cara. Pros gringos jogar esse jogo sem bater uma tradução BR. Isso é uma vergonha pro Brasil. Vai tomar no cu! Eu sei que o Brasil é foda. Eu também não queria ser brasileiro, mas tem que aceitar, cara. Tem que aceitar. Que você quer. Ah, mas vocês querem me matar, não? Me mataram. Me mataram mesmo. Preconceito começa como um assassino é o gordo, né? Imagina se o gordo fosse negro. Aí tava fudido. Que piada velha. Vamos lá, é isso. Vai, agora você não tá... Por que você brincava com a minha perna, cara? Ah, não, peraí. Joga essa faca primeiro, maluco. Aí, assim tá bom. Vamos lá. Ai, 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 minha cabeça, mano. Vai, vai que agora faz. Você não tá entendendo o negócio, filho. Você não tá entendendo. Boa, boa, boa. Isso. Deu uma canelada nele. Boa. Não, 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 não. Vai devagar. Vai devagar. Chama aí pro fight. Isso. Chama aí pro ringue agora. Vem, 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 vem. Vem pro ringue. Vem pro ringue. Vem pro ringue, compadre. Isso. Ah, velho. Aí, eu não podia, não podia. Tem que usar os poderes do sharingan. O poder ocular aqui. Senão, não vai pra frente não, gente. Uou, uou. Aí sim, agora. Já tô sacando a putaria de pokémon desse jogo. Cara, como é que eu morri agora? Vai se fuder. Não. Isso. Isso. Vem comigo. Vem comigo. Que vai ser uma belezura. Que belezura, mano. O cara enganchou o negócio no meu cu aqui. Tá uma delícia. Pro cara, né? Não, não. Me solta. Me solta, cara. Não, não, não. Isso, isso, isso. Gladiador. 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 Vamos até o fim. Vamos até o fim, cara. Vamos até o fim, cara. Você não tá entendendo o negócio aqui. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo o negócio. Você não tá entendendo. Você viu só? Viu só? E eu que achava que eu não conseguia matar um gordo no Happy Wheels mais. Mas sim, eu voltei. Olha, como eu voltei das feras, eu voltei com energia suficiente do meu ódio com gordos. Nem sei porque eu tenho ódio com gordos, mas eu tenho. Sei lá. É. No Happy Wheels eu tenho, né? É. Parabenizar o Maurício Neto 54 que fez essa fase aqui. Muito boa, né? E disparabenizar ele por não ter colocado em BR. Ele colocou aqui que vai ser em nível BR no próximo, né? Mas, não. Você desnurrou os BRs. Isso é uma fatalidade, cara. Eu não sei nem o que dizer, mas... Foda-se! Mas então é isso, né, galera? Se você curtiu, como sempre, like, favorite, compartilhe, compartilhe, compartilhe para os seus amigos. E eu sigo o Renegame no Facebook e no Twitter, se você não se segue, beleza? Comenta qualquer coisa aí, se você gostou do vídeo ou dica de jogo, você comenta qualquer coisa. E se você ainda não é inscrito do novo canal, agora o Papa RDS, que é um canal de vlogs, só dedicado a vlogs, né? E outras coisas, a levada ao humor. Se inscreva aí agora, cara. É o meu canal, o novo canal, agora do Reni. Então se inscreva lá se você gosta muito do canal Reni Gamer. Provavelmente você vai curtir também o Papa RDS, beleza? Então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo na próxima. Valeu e fui! Ah! 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 E ninguém que assiste mais é o que vem, Reni, pra gravar. Você tá porra lá, Sofia da P... Tem um negócio ali que parece que está em quem? Russo? É em russo? Sério que tá em russo? Acertou, miserável! É porque foi assim, galera. Pra você que...